Boa noite, Spook. O vício videogames pode trazer o obsessor? Cara, vamos lá. Tem um vídeo disso no canal já, tá? Sobre videogames e obsessores. Eu recomendo que você veja. Eu acho que eu te mandei o link sobre isso essa semana, tá? O problema da juventude hoje, que é viciada em videogame, eu raramente jogo, e quando jogo é o Tom Clancy, um Wildlands, que eu jogo tipo meia hora e olha lá, porque eu desligo e não aguento. Hoje eu não tenho mais pique pra videogame. Mas o problema dos jovens hoje com relação ao videogame é que ele é uma válvula de escape pra você jogar sua raiva, sua ira, seu descontentamento sobre muitas situações da vida, ou extrapolar jogando GTA, que eu acho um jogo muito complicado pra molecada, porque eles têm uma liberdade de agressão, de violência, de morte e tudo mais. Veja, o budismo contra o videogame, né? Não existe contra, mas eu só vou dar um princípio pra vocês. Eu tava jogando um joguinho e que, acidentalmente, eu matei um animal no jogo. Eu desliguei o jogo, eu pedi desculpa pelo ato e nunca mais joguei esse videogame. Pra vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o budismo, ele vai contra a morte de animais. O budismo vai contra qualquer tipo de violência contra um animal ou contra qualquer ser. Se eu sou budista e eu cometo um ato desse num videogame, eu desligo o videogame porque, pra mim, ele foi absolutamente real e ele está violando o meu direito do budismo, e mesmo a minha percepção, a minha sensibilidade dentro do budismo, em resguardar o direito de todos os seres. Durante muito tempo, quando eu jogava videogame e, realmente, eu estava inserido das práticas budistas de uma maneira tão forte, quando acontecia, realmente, de eu matar o inimigo e tudo mais, eu tinha que me convencer que aquilo era um desenho animado e que era somente pra diversão. A responsabilidade dentro de uma prática budista, ela é tão séria que qualquer ato contra qualquer animal dentro disso me faz personificar esse ato, achando que, realmente, eu tirei a vida de um animal. Quando você tem esses atos e você tem esse comportamento de destruir, matar e agir de uma maneira frenética dentro de um videogame, você está agindo de acordo com a sua própria natureza. Uma natureza humana, uma natureza animalesca, uma natureza mais agressiva, uma natureza de defesa, uma natureza de ataque, e que nós, budistas, tentamos usar um método do próprio Dalai Lama, chamado de Ahimsa, que seria a não-violência. A não-violência é um dos primeiros atos dentro das práticas budistas que você se depara. Ou seja, gerar compaixão a todos os seres e a não-violência. Quando você age, então, dessa maneira, você cria um corpo de energia vibrando nesta possibilidade de levar o videogame para uma vida real. E isso faz com que você atraia qualquer tipo de energia ao seu redor. Você pode atrair obsessores de raiva, obsessores de inveja, obsessores de ódio, obsessores que realmente possam potencializar as suas emoções que você gerou dentro de um videogame. Então, dentro de uma ótica de quem é praticante budista, o videogame, ele não é uma ferramenta muito interessante para quem está praticando os atos de benefício a todos os seres. Então, eu, Rodrigo, eu evito. Por isso que eu jogo pouquíssimo e desligo. Agora, eu comprei agora o Rocksmith. O Rocksmith é legal. Então, eu pulo a guitarra e fico tocando. É mais a minha praia. Então, assim, eu não estou falando para vocês deixarem de usar videogame. Mas é para vocês entenderem que a mente de vocês pode ser colocada dentro de ambientes, mas desde que transite com a intenção correta. Então, eu estou só me divertindo. Eu nunca vou trazer isso para a vida real. Eu estou somente criando um ambiente de distração. E mais nada. Tá? Mas eu juro para vocês, quando eu matei esse animal, eu achei que realmente o ato foi tão real que eu desliguei videogame e nunca mais joguei. Tá? Então, pouco a pouco, eu jogo um pouquinho e paro. Mas não é a minha praia mais. Eu prefiro fazer prática. Eu prefiro estudar música. Eu raramente jogo alguma coisa aqui. Tá? Mas, de novo, a minha forma de ver não significa que é uma regra para você largar o seu videogame. Divirta-se com o seu videogame, mas só coloque travas dizendo isso aqui é só um jogo. Nunca levarei para a vida real. Ok? Ok?